Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Linde novamente com vocês Já devem estar perguntando o que eu tô fazendo aqui esse chapéuzão aí Pessoal, tá um calor aqui hoje Olha o camaro aí Tá um calorzão hoje, cara Falar pra vocês E... então eu tô de palhaço de rodeio hoje pra vocês aí, tá bom? Ó, quero mostrar pra vocês Tá difícil de encontrar os pick-up trucks da GMC Tem aqui, ó O Ford F-150, 4x4 Tem também o Silverado, 4x4 Olha, esse aqui, Silverado, é 1.500 Esse é 150, mesma coisa Carrega mesmo peso Talvez não, pode ser pouca diferença Mas olha o tamanho do Ford, cara, comparado com o Silverado Olha o tamanho Você lembra, 1.500 150, 150, mesma coisa, cara V8 e tudo mais Deixa eu ver que ano que é esse aqui 2013 Esse daqui talvez já tenha aquele motor Que 4 cilindros se desligam na rodovia E ficam ligados só 4, tá bom? É a V8 Só que 4 desliga sozinho Esse daqui já é um 2011 65.000 milhas Aquele ali Não diz quantas milhas que ele tem 48 48.000 milhas 60 60 o que, cara? Ai, me esqueci Não diz aqui Tá dizendo no papel lá Tá com 62, né? 62 Cara, que calor Deixa eu ver se entra aqui dentro Esse Ford aqui tá muito bonitão Nossa, que é brasileira? Não Cara Motor da Ford é assim mesmo Olha o espaço aqui atrás Pro passageiro Muito espaço, cara Fica pra um louco Vale muita grana O 4x4 tá aqui Olha esse troço aqui no meio, cara É um banco Banco aqui Tá? Então cabem 6 pessoas aqui Esse pickup Muito loucão, cara Tá muito bonito Uma mão aqui é difícil Tá quebrado o negócio que segura aqui Espaço pra caramba, cara Deixa eu dar uma olhada aqui no preço dele E o silverado Só que esse aqui não tem os bancos atrás O aplicativo que eu uso é o VIN Decoder Deixa eu ver aqui Flexfuse Sei lá O carro tá praticamente novo, cara Rapidinho aqui 14 milhas na cidade Transmissão automática 2011 6 velocidades 8 cilindros Ele vale novo Ou valia, né? 37 mil dólares 36,537 Aí os caras começam a colocar coisa em cima Já fica mais caro Esse carro vale Se você vai buscar lá na internet Se você vai buscar no Craigslist No jornal No anúncio Onde seja 20 mil dólares, tá bom? 4x4 32 válvulas É o F-150 Ok, uau Tem muitas cores Muitas cores pra esse carro Olha a frente dele Que lindão 360 cavalos de força Ele também tem o Flexfuel Ou seja Dá pra usar a gasolina 85% De É álcool É álcool Aqui ele chamou de outra coisa Mas é um álcool De 85% Já esse silverado do lado aqui, cara Nem segue Mas tem gente que gosta Eu também gosto Do silverado Só que esse aqui tá muito pequenininho Totalmente diferente É outra classe Mas só de curiosidade Se alguém quiser saber Eu vou ver esse troço agora Vou funcionar Deixa eu ver do outro lado de lá Com somente 48 49 mil milhos 2013 Pneus originais Gastos na frente 14 milhas na cidade 4x4 2013 Duas portas Quatro velocidades só? O meu já tem 5 Ah, esse aqui é 6 cilindros, cara Não, então esse carro aqui não tem aquele sistema Que eu falei pra vocês 18 na rodovia Vale 27, 28 mil dólares Ele vale Ele tá valendo agora Se for comprar um anúncio 15 mil 15 mil 4x4 12 válvulas 195 cavalos de força 4x4 ele fica aqui Já é o mais básico O quadro fica aqui Carro simples, cara Legal? Só pra dar ideia pra vocês De preço de P-camp É borracha Não tem carpê Olha a diferença É uma classe totalmente diferente, tá bom? Não tem comparação Só que tava do lado desse aqui Eu decidi mostrar Muito lindão Aqui tem um Ram Também Mil e 500 2013 Com 25 mil milhas 2013 foi quando eles saíram com esse desenho diferente assim Tá bom? Em 2013 Só que são muito caros esses carros, cara Quando eu comprei o meu eles não tinham Não tavam dando desconto nem nada, sabe? Esse aqui é 4.7 8 cilindros 25 mil milhas Apertão Tá bonito 4x4 Esse aqui é o Tradesman Deixa eu ver 4.7 2013 4 portas 6 velocidades Falou? Aquele silvorado lá já é 4 velocidades 8 cilindros Ele vale 21,200 Tá bom? Você vai encontrar no anúncio por isso aí 5.7 litros 19 milhas na rodovia Ele vale novo entre 31 e 32 Aqui no leilão ele vai vender por uns 18, 19, 20 Sei lá Depende dos loucos que estão lá dentro 16 válvulas É Flaxfield também 310 cavalos de força É isso aí pessoal Na minha opinião O Ram é bonitão Pode ter certeza É bonitão Mas olha aquele Ford ali Uau Como chama atenção, né? Enorme, cara Então o silvorado é mais ou menos o tamanho do Ram Estão vendo? Que legal que eles estavam aqui junto Para ver a classe Só que esse aqui já não tem cabine dupla Esse aqui sim Aquele lá também Tem que ter cabine dupla Especialmente se você tem família É legal Se você é um cara solteiro Só está para trabalhar Malhar e tal Tudo mais Olha aí Vamos ver esse aqui Tranquilo Para a família Com certeza, cara Olha a altura dele levantado XLT Muito legal Gostei desse picapão aqui, cara Deixa eu ver se está aberto aqui atrás Olha, já vem com isso Esse plástico de proteção aí Também já vem com isso aqui Aqui em cima Esse aqui é o Tunnel Tunnel Cover Que eles chamam Pessoal, é isso aí Não queria que o vídeo ficasse muito longo Olha, tem outro picapão aqui, cara Que uma vez eu não olho Outro aqui, 2006 Com 65 Uau, não é nada, cara Couro Esse aqui é couro Com madeirinha Bacana, cara Deixa eu dar uma olhadinha rápido 150 também Esse daqui já é o Lariat Ok Dá uma olhadinha rápido aqui Bonitão Esse aqui é o problema do couro, né Ele aqui já rasgou Aqui está gasto Caramba, esse troço não paga para fazer barulho Que barulho era, cara Está ligado por isso Se ligou ele rapidinho, sabe para escutar o motor Então, o cara que tinha esse carro Ele tinha trailer atrás Estão vendo aí Isso aqui é para trailer Se ajusta aqui quanto o freio Isso aqui é o freio do trailer atrás, tá bom? Você pode ir freando aqui, ó Com o dedo mesmo O menor que você pisa no pedal aqui Já regula mais freio, menos freio É para isso que serve isso daí, tá bom? Quer dizer que o cara andou usando isso aqui Para puxar trailer Puxar o que seja, cara Puxar aqueles O travel trailer, né? Aquelas casas Casa trailer e tudo mais Vou ter certeza que ele já andou usando isso daí O problema com isso daí É o seguinte, olha aqui, ó O problema com isso daí É que É muito problema na transmissão, cara Tá bom? É muito peso e tudo mais Deixa eu ver se eu consigo entrar na informação aqui Não, já me chutou para fora já Não sei porquê, cara Quero dar o preço para vocês isso daqui 65 mil milhas 2006, não é nada 12 milhas na cidade Super Crew 4 4WD 4x4 5.4 V8 2006 4 velocidades também Que nem o O Silverado que está lá Ok Vamos ver aqui Uau, baratinho, cara Não posso acreditar Por causa que é 2006 Acho que por acaso disso Tá falando aqui Que ele Esse carro aqui Você encontra no Craigslist No anúncio e tudo mais Entre 10 a 12 Tá falando de 10 e 500 Mas eu não acho que não, hein Ele vale o novo 33 34 E Aqui no leilão Ele vai vender para uma média De uns 9, 10 Por aí Depende de quem está lá dentro Já sabe, né 24 válvulas Mais 300 cavalos de força É isso aí Fica bom legal Mas isso aqui, cara Isso aqui me impressionou Muito bonitão mesmo, cara Sabe o que ele parece? Ele parece aquele O Raptor Eu pensei que ele era o Raptor Muita gente está me pedindo Para o Raptor Mas eu não vi até hoje Nenhum aqui dentro Pessoal, fica com Deus Todo mundo Obrigado por seu joinha Compartilhar E inscrever-se no canal também Tá bom? A gente conversa na próxima Que o palhaço aqui Do rodeio Vai continuar Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus